Fala amigos, passando aqui novamente para atualizar vocês sobre o andamento do sistema interface do QBox 2 em 1 que roda no computador Raspberry Pi. Eu fiz algumas implementações aqui. A primeira delas foi a adição de funções no teclado que impede. Antes não tinha, mas como mandaram me pedindo aí que o pessoal queria comprar só o que pede, que vende separado tá aí no Mercado Livre ou em lojas de informática para estar preparando o sistema deles sem ter que botar alguma interface extra. Usaria só o que pede mesmo, ligaria no USB e funcionaria. O que pede é esse aqui né? Antes ele não tinha essas funções, não funcionava tá? Implementei isso agora. Aí aqui é o barra inclinada de asterisco é o paginador, tá? Paginado para a esquerda, paginado para a direita. Aqui ó, esquerda, agora direita. O controle de volume ficou no menos e mais. O que pede, tá vendo aqui? É menos e mais. Controle de volume, volume, menos e mais. Certo? É o cancelar seleção né? Que tá na tecla de escape também. Ficou nessa tecla aqui ó. DEL, tá? Play é o enter e DEL é o cancelar seleção, tá? Por exemplo aqui, vou digitar um número qualquer aqui ó. Aí pra mim cancelar seleção, aperto DEL. Tá? E também tá na função escape. Tá? Aqui funciona normalmente, tá? Se aqui, se a pessoa quiser usar isso aqui, vai funcionar normalmente como antes. Porém, só imprimentei essas funções aqui também, que não tinha, tá? Vamos lá, vou digitar aqui um disco. E aí aqui eu vou apertar só o play, tá vendo? O volume Vou baixar pra não ter problema com o Mercado Livre, tá? Aí vamos lá, digitar outro código. Perdão, outro número. Play, programado. Viu? As funções que não estão aqui, tá? Disponível no que pede São duas funções, é... Perdão, é isso mesmo, duas funções. É o... É o cancelar a música, tá? Que é o stop. E o... E o modo. O modo é pra trocar entre... Entre Jukebox e Karaoke, tá? Se eu quiser cancelar a música, tá? Na letra G, continua onde tá. Na letra G, eu cancelo a música, tá? Se eu apertar o M, aí eu vou trocar o sistema. Tá? Por exemplo aqui, ó. Quero ir pro Karaoke. Viu? Passar pro Karaoke, apertando o M. Aí o que é que a pessoa pode fazer, tá? Se ela quiser usar esse aqui, pede. Não quiser colocar um outro teclado Só pra essas duas funções, tá? No próprio Raspberry Pi É... Na porta dele, né? Chamada GPIO Ali também tem as funções, tá? Depois eu vou deixar o esquema de ligação aí Na descrição do vídeo Pra vocês mesmo fazerem a alteração. Já deixo claro, tá? Eu não me responsabilizo por qualquer dano. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Tá? Porque a porta GPIO é muito sensível. Se fechar algum curto ali Vai queimar o teu Raspberry Pi Então é por tua conta e risco, tá? Se quiser fazer, fique à vontade. Eu vou deixar ali o esquema. Quando eu vendo o sistema aqui Na nível... A versão comercial Ele já vai com chicote, montadinha A pessoa monta o seu sistema, tá? Mas aqueles que não querem comprar comercial Que é a versão não comercial E quer usar o que pede Aí pode usar o que pede ele normalmente, tá? Só não vai ter a função... A função de troca E nem cancelar a música Aí eu ou coloco um teclado extra Só pra fazer isso Ou puxa do GPIO, ok? Vou selecionar aqui uma música do... Do karaokê Aqui eu posso continuar paginando, né? Mesmo esquema, tá? Ali, ó Usando, né? Simplesmente essas teclas aqui, né? Barra inclinada e asterisco Eu posso fazer a paginação Aqui eu tô no modo karaokê, tá? Posso digitar aqui outra música Pra programar, né? Pronto, programado Ação programada, certo? Entro na pontuação Aí como eu... Quem ainda não conhece o sistema, né? Quando ele dá entre 70 e 100 Ele solta uns balões Não sei se vai dar aqui agora Aí, solta uns balões, tá vendo? A pontuação Acabou aqui Ele já entra na próxima música Outra coisa que eu fiz aqui também Que me pediram, tá? É... Que baixasse um pouco O... O... O som, né? Dos aplausos Falaram que tava muito alto Aí eu baixei mais um pouco, tá? Aí pra cancelar, né? Aí a letra G A tecla G Ele cancela A tecla M Eu voto pro sistema De Juquebox Outra coisa É... Me pediram também, tá? Aí implementei É... Acesso ao terminal Tá? Antes tava com a senha Que eu tinha definido aqui Mas eu botei uma senha padrão Vou colocar aí na descrição do vídeo, tá? Quem quiser ter acesso ao terminal Quem tem um conhecimento mais avançado E quiser mexer no terminal Pra fazer qualquer alteração No próprio sistema operacional Outra coisa que quiser, né? Vai ficar à vontade aí Porque vai ter acesso ao terminal Tá ok? O pessoal me pediram pra poder fazer É... É... Incluir, né? Incluir álbuns No próprio cartão de memória Tem uma pasta chamada music Tá? Na pasta home Aí essa pasta music lá Você pode colocar ali dentro Porque também já estão os arquivos Esses álbuns aqui Que vocês estão vendo Tá dentro dessa pasta music Lá dentro da pasta home Na verdade Essa é a pasta home Depois a pasta pi Né? Aí vem a pasta music, tá? Mas pra quem já conhece aí Vai saber fazer isso aí, tá? Bom É isso aí, amigos É... Vou deixar aí a imagem Tá? Pra download aí Tá? Na descrição do vídeo Quem quiser baixar Fica à vontade aí Pra ir testando Tá ok? Ele por padrão, tá? Ele por padrão Sem estar configurado É... Perdão Sem a licença Ele entra no modo botão Tá? Então as funções de números Não vão funcionar Só funciona quando a pessoa Comprar licença Tá ok? Aí essa função aí De botão De teclado Só realmente Quando compra licença Que a pessoa pode configurar Tá? Como eu disse De início Ele vai sair configurado Pra botão Botão ele fica mais fácil Entendeu? Da pessoa fazer teste Tá ok? A função botão É... Cinco botões de navegação Né? É... Esquerda e direita Sobe e desce Né? Pra pessoa selecionar Esquerda e direita Ele pagina Sobe e desce Ele seleciona A música Né? Um botão Desse Da navegação Ele... Perdão Ele seleciona o disco Entra Sobe e desce E seleciona a música Ok? Aí tem mais três botões Que é o botão volume mais Volume menos E o modo Ok? No total oito botões Externo Isso pra quem compra o sistema E quer colocar Instalar ele com o botão Tá? Essas funções também estão no teclado Tá? No teclado de PC Esse teclado aqui Você pode navegar aqui Ok? O enter é o play Né? Nesse caso E o escape é o cancelo Volume mais Essas daqui É menos e mais E o M troca De modo Bom É isso aí meus amigos Você que gostou aí Se puder curtir Ajuda bastante o canal Também se puder compartilhar Também Vai ajudar bastante Tá? Valeu Um abraço a todos Fiquem na paz Tchau